Ela chegou em mim e me falou assim Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela gruda até mim Forró pra ser boa tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela gruda até mim Forró pra ser boa tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela gruda até mim Forró pra ser boa tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela gruda até mim Forró pra ser boa tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela gruda até mim Forró pra ser boa tem que ser raiz Eu viciado em putaria Ela quer namorar comigo Calma bebê, eu não quero compromisso Depois que perder o cabaço Olha o que ela tá dizendo E depois que perder o cabaço Olha o que ela, seu engravidado Pessoa não é minha Se você que jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra suas amigas E o quenio come a sua checa E toma, 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 toma E toma na pepeca Toma, 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 toma Toma na pepeca Calma bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo E depois que perdeu o cabaço, olha o que ela Seu engravidado, mas sua não é minha Se você que jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pras suas amigas E o queninho como é sua tcheca E toma, 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 toma E toma na pepeca, toma, toma, toma Toma na pepeca, toma, toma, toma E toma na pepeca, toma, toma, toma E toma na pepeca, o queninho do morel Comeu a sua tcheca, o queninho O queninho do morel que comeu a sua tcheca Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Chama, seu ladinho Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá fugando E o coitado não percebe E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha E deu uma chifadinha E você arrepiou E vou deixar Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama E quando a gente tá na cama E ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha E deu uma chifadinha E você arrepiou E vou deixar Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço E galante a dor, bom de papo, fui chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não basto um bião Só tenho um carro velho e um coração E os meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa me pediu prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe tá no meu chevette Piri, 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 piriguete Só tenho amor e não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe tá no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Tama na volta, seu dadinho Segura o parceiro, Fábio É sucesso, Fábio E galante a dor, bom de papo Fui chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não basto um bião Só tenho um carro velho e um coração E os meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa me pediu prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que minha mãe tá no meu chevette Piri, 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 piriguete Só tenho amor e não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Fala que minha mãe tá no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Que é o mais sucesso que sempre Se não está claro menino Porroção da rocha Rasga o seu rodinho Rasga o seu rodinho Cama na bota menino Enquanto os apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade Olha que o mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor cada vez mais forte E tá tirando um de quem duvidou A gente um tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Olha quem disse que era só mais um lancio Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Quebrou a cara Enquanto os apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade Olha que o mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor cada vez mais forte E tá tirando um de quem duvidou A gente um tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Olha quem disse que era só mais um lancio Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Quebrou a cara Enquanto os apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade Olha que o mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor cada vez mais forte E tá tirando um de quem duvidou A gente um tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Olha quem disse que era só mais um lancio Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Em torceu contra nós dois Quebrou a cara É só mais um lancio Tá se mordendo de raiva Música Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero ter você mais pertinho de mim Eu sei que vou te armar em todas essas vidas Sei o que precisar e vou estar aqui E seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero ter você pertinho de mim E a galera se vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Mas eu não quero mais ficar E vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Mas eu não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero ter você mais pertinho de mim Eu sei que vou te armar em todas essas vidas Eu sei o que precisar e vou estar aqui E seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero ter você pertinho de mim E a galera se vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Mas eu não quero mais ficar Mas eu não quero mais ficar Chama, menino! Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero ter você mais pertinho de mim Eu sei que vou te armar em todas essas vidas Eu sei o que precisar e vou estar aqui E seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero ter você pertinho de mim E a galera se vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Mas eu não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Mas eu não quero mais ficar Chama, menino! Ele não vai não! Quem cai uma vez Vai cair três Mas eu tô caindo pela décima vez E eu preciso que eu vou te esquecer Você fala que me ama só pra me entender Se você se disse, amor Que você sabe fazer Mas você vem e vai Eu quero ir logo mais Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, barcaindo Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, barcaindo Aí meu parceiro pago Essa é pra você pedir Chama papá Quem cai uma vez Vai cair três Mas eu tô caindo pela décima vez E eu preciso que eu vou te esquecer Você fala que me ama só pra me entender Se você se disse, amor Que você sabe fazer Mas você vem e vai Eu quero ir logo mais Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, barcaindo Quem cai uma vez Vai cair três Vai cair três Mas eu tô caindo pela décima vez E eu preciso que eu vou te esquecer Você fala que me ama só pra me entender Se você se disse, amor Se você se disse, amor Que você sabe fazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu, 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 miludindo E eu fico nu, fico nu, barcaindo Você fica milu, 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 miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Se você quer, quer, toma, toma, toma tapinha na bondinha Se você quer, quer, toma, toma, toma tapinha na bondinha Se você quer, quer, toma, toma, toma tapinha na bondinha Se você quer, quer, toma, toma, toma tapinha na bondinha Tapinha na loirinha, tapinha na morena, tapinha na mulata E vai descendo na docinha do Icaxalha Tapinha na loirinha, tapinha na morena, tapinha na mulata E vai descendo na dancinha do encaixi, 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 encaixar Faz na dancinha do encaixi, 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 encaixar Faz na dancinha do encaixa menino, puxa papai Quero agradecer ao nosso secretário de cultura, Cristiano Cabeludo Em nome da loja 20V Cosméticos, obrigado pelo patrocínio da banda Forrozão do Arrocha, tamo junto Se você quer, quer, toma, 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 tapinha na bundinha Se você quer, quer, toma, 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 tapinha na bundinha Tapinha na loirinha, tapinha na morena, tapinha na mulata E vai descendo na dancinha do encaixi, 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 encaixar Vai na dancinha do encaixi, ungefi, encaixi, 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 encaixi Se você quer, quer, toma, toma, toma tapinha na bundinha Se você quer, quer, toma, toma, toma tapinha na bundinha Tapinha na loirinha, tapinha na morena, tapinha na mulata E vai descendo na dancinha do Icaixi, caixi, 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 caixá Vai na dancinha do Icaixi, caixi, 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 caixá Vai na dancinha do Icaixi, caixi, 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 caixá Vai na dancinha do Icaixi, caixi, 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 caixá Vai na dancinha do Encaixa, menino É a rapariga, é a rapariga E é a rapariga, é a rapariga Chama o Enigo, vá! Ei DJ, aqui é a Valdete, meu gato, vai! Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê A minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu quero ver a galerinha assim! É rapariga Ela é rapariga Chama menino, vai! Eu tenho uma irmã, uma rapariga e minha irmã sou fã Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchã A minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchã E a galerinha libera o jardim assim É rapariga, ela é rapariga E ela é rapariga, é rapariga Olha que ela é rapariga, é rapariga Ela é rapariga, é rapariga Ai meu parceiro Marcelo, tamo junto papai Simbora sucesso Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchã A minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchã E a galerinha libera o jardim assim É rapariga Ela é rapariga E ela é rapariga É rapariga E ela é rapariga É rapariga E ela é rapariga É rapariga Chama na bota, menino Rasga-se-tchê-tchê E ela é rapariga E ela é rapariga Transcrição e Legendas Pedro Negri